Chegando em Trindade, galera, vocês vão descer aqui, ó, por esse caminho, passar em cima dessa pedra, que é exatamente em cima da pista, certo? É a primeira praia que vocês verão, é a praia do Sepílio, é a primeira praia pra surfar. Vou mostrar aqui por cima, pra vocês verem aí, ter uma noção exata de como é. Você vem pela rodovia, lá em cima, entra aí, sentido Trindade, certo? E aqui, logo à frente, é a vila de Trindade, a ruazinha principal, que vocês verão, depois daqui da vila, aí tem a próxima praia, que já é a praia de fora, certo? E na sequência da praia de fora, tem a praia dos ranchos, que é onde fica mais os quiosques, as praias. Coloquei aqui também no mapa, pra vocês verem por cima mesmo, ó, exatamente quais são as praias, algumas, né, que vocês verão aí. Essa daqui é a praia do meio, ela recebe esse nome devido à formação rochosa que a divide ao meio. Uma dica legal é você subir nessas pedras e apreciar a vista lá de cima, que é muito bacana. E se der sorte, podem ver golfinhos e até mesmo tartarugas. Galera, se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante mesmo, pessoal. Então, se inscreve, não esqueça do like, beleza, galera? Muito obrigado aí e continuem até o final. Pessoal, essa água que desce aqui na pedra é bem na entrada, lá na praia do Sepílio, que fica onde os carros passam ali por cima. E agora nós vamos conhecer a piscina natural do Cachadaço, é lá na praia do Cachadaço. Nós vamos pegar uma trilhazinha aí, que é uns 10 minutinhos mais ou menos, a pé é uma trilha fácil. E aqui, ó, chegamos aqui, ó, na piscina natural do Cachadaço, galera. Isso aqui é fabuloso, é muito famoso aí. O pessoal que gosta de Trindade e tal, que vem pra cá, vai exatamente pra esse lugar. E na frente, aqui, tem várias pedras que formam realmente a piscina natural, né? Fora que é sensacional. A água é totalmente transparente, galera. E vocês vão ver, aqui, ó, na hora que mergulhar, tem peixe. Você vê vários peixinhos aí, ó, coloridos e tudo. E a água é transparente. Hoje não tá muito, porque choveu um pouquinho, mas, olha só, pessoal, a água é sensacional. Olha isso, são várias pedras, você pode subir em algumas pedras e tudo, e curtir aí. Depois você pode voltar ou pela trilha, ou então pegar o barco, que foi o que nós fizemos pra voltar, que a gente já tava bem cansados, né? Olha só a cara e o rosto do pessoal, cansado, aquele vento, né? Mas curtimos bastante. Então, agora, descansar um pouco e pegar uma outra trilha pra conhecer a famosa pedra que engole. Passamos por algumas bicas também, que aproveitamos pra encher a garrafa, né? E continuar nas trilhas. E nessas trilhas, galera, você vai aqui, ó, acompanhando, sempre vai ter o barulho dos rios aqui, das cachoeiras, que vai acompanhando a trilha, ok? Então, vai curtindo aí a paisagem, enquanto a gente caminha aqui, pra chegar até a famosa pedra que engole. E as cachoeiras, né? Que essas cachoeiras também são bastante famosas aqui, ok? Então, aqui, ó, já dá pra ter uma noção aí, ó. Já tem uma partezinha aqui de uma cachoeira, né? Olha, dá uma olhadinha, que bacana. Isso tudo é na trilha, hein, pessoal? E a trilha é muito fácil, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. É... Eu vou dar umas aceleradas aqui na filmagem, pra poder a gente chegar um pouquinho mais rápido aí, tá bom? Mas a trilha é muito fácil, ó. Não tem o que errar também, é bem sinalizada. E você encontra bastante gente no caminho, até as cachoeiras, né? E até a pedra que engole, tá bom? Vai acompanhando aí, pessoal. É muito bacana mesmo, não perca. Acompanhe até o final, tá bom? Tem muita surpresa aí, muita coisa boa pra ver. E, claro que eu sempre recomendo. Bom, pessoal, vão conhecer, venham ver, né? Os outros vídeos também que postei de outros lugares. Olha aí, ó, só... Legal mesmo, muito bacana, vale a pena. E essa aqui, ó, já é a cachoeira, pessoal. E logo depois, tem a pedra que engole. Acompanhe aí, ó. Vocês vão ver, é muito bacana mesmo, muito legal. Não perca, pessoal, essa oportunidade. Vão conhecer o lugar quando vocês, claro, puderem. Mas, olha, você vai encontrar aí bastante coisa legal pra fazer nesse lugar. Não esqueça, tá bom? Olha só, né? Muito bem mesmo, pessoal. E aí, ó, vai ficar legal, vai ligar o cliente, ele vai lá, ele vai ter que beber de mesmo brinquedo. E aí, ó, vai ficar legal. E aí, ó, vai ficar legal. As meninas também entraram aí, ó, na caverna. Para ver como que é lá dentro. Muito bacana, né? Muito legal. Tá vendo, pessoal? E não é fundo, não precisa ter medo. Mas, chegou a hora de pegar o caminho de volta. Então, nós viemos aqui, ó, na trilha também, para voltar lá para a cidade, ok? Aí, no outro dia, nós fomos também visitar a Praia Brava, que já fica do outro lado, já fica um pouquinho fora de Trindade, mas também é muito bacana. E eu tinha que vir para mostrar aqui para vocês, tá bom? E aí, ó, e a noite saímos, né? E aí, ó, vamos mostrar um pouquinho aqui, ó, da vilinha à noite para vocês. É só uma rua, praticamente, principal. E, assim, em volta, né? Tem bastante restaurante, bastante lojas. E você encontra tudo também aqui. Tudo que você precisar, né? Lógico, para você estar aí na praia, curtindo, tá bom, pessoal? Olha, eu espero realmente que vocês tenham gostado aí. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Tem os restaurantes, tem as pousadas também. Tem camping, pessoal, bastante camping. Para quem quiser vir e ficar em camping. E a estrutura dos campings também são bem legais. Ali, ó, é o pessoal que fica nas vans, que vem de van. Tanto de Ubatuba, quanto da cidade de Paraty. Que são próximas, né? Então, galera, espero que tenham gostado aí. Um beijo, beleza? Obrigado de nada. E até a próxima aventura, galera. Beijo a todos. Tchau.